E é o Camil, tem quatro filhos, trabalha e treina e viaja com a capoeira. Quando você ama uma coisa, quando você ama e se identifica com uma coisa, você arruma tempo e o resto é desculpa. Quando você realmente ama uma coisa, quando você se identifica com uma coisa, você encontra tempo e o resto é apenas uma banda. Exculpa. Exculpa. Manda vídeo pra mim com essa música aqui, vamos treinar segunda de manhã, caralho, ligo, vamos treinar domingo de noite, vambora, treina, 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 viaja, pá, leva a família toda pra capoeira. Então, isso aí é, eu vejo que é de coração, entendeu? Então, eu fico satisfeito que eu consigo despertar esse sentimento nas pessoas, através da capoeira. Então, ele me envia vídeos, ele me chama, vamos treinar no dia de manhã, vamos treinar no dia de manhã, vamos treinar no dia de manhã, todo o tempo. E ele viaja com a capoeira e ele está muito feliz que ele pudesse despertar essa emoção e que ele gostaria da capoeira. Mais a pessoa, mais importante, vocês, a capoeira a gente não conhece, que é a esposa dele, que eu quero que venha aqui. E aí, a pessoa mais importante nessa capoeira é a pessoa que você não conhece. Mas, eu sou o ano, e essa é ela, Lilian. A faculdade que ele explica por dia é saber que é bom pra ele e que é amor pra capoeira e pra ele. Então, ser amor é verdade. É difícil a gente ver. É difícil... é difícil ver. Admiro muito essa família, que é minha família também. Eu sou compadre dele porque eu sou padrinho do filho dele. Então uma salva de palmas para vocês, eu aprendi muito de vocês. Aplausos